Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Banco Inter irá disponibilizar 550 milhões é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje eu dei aquela paradinha no vídeo pra pedir pra vocês aquele like não esqueça de se inscrever aqui no canal pra que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal o Banco Inter irá disponibilizar 550 milhões para empreendedores é, vamos saber na nota que o Banco Inter deu o Banco Inter anunciou que irá oferecer um total de 550 milhões em crédito para empreendedores sendo 250 milhões para correntistas que desejam antecipar recebíveis de venda no cartão de crédito 300 milhões de linha de crédito para pequenos e médios varejistas que atuam em todos os 26 shoppings do BR Maus BR Maus é uma empresa que controla um grupo de shoppings, tá certo? a iniciativa faz parte de uma série de medidas que o Banco tem adotado para apoiar correntistas e empreendedores afetados pela pandemia do coronavírus desejamos ser cada vez mais parceiros dos empreendedores e oferecer soluções que apoiem quem gera empregos e movimenta a economia do país especialmente nesse momento sensível diz Marco Túlio Guimarães, vice-presidente comercial do Banco Inter o benefício de taxa zero é válido para clientes com empresas abertas a pelo menos um ano para vendas com prazo de até 90 dias o empresário que precisar de um prazo maior pagará uma taxa de 1% ao mês por 36 meses correntistas que não recebem as vendas de cartão de crédito ou débito em sua conta no Banco Inter pode solicitar o credenciamento à mudança de domicílio da maquininha domicílio bancário, não sei se vocês sabem o que é isso você recebe as vendas dos cartões de crédito e débito na maquininha do Banco X caso você queira fazer um TRAG levar a antecipação dessas vendas do cartão de crédito e débito para o Banco Inter você pode fazer então a transferência de domicílio bancário e aí as vendas da maquininha do Banco X cai no Banco Inter e assim você poderá pegar essa linha de crédito, tá certo? ao zerar o custo dessa operação damos um importante apoio para que varejistas e comerciantes mais impactados nessa situação da pandemia possam continuar funcionando e mantendo seus postos de trabalho afirma Guimarães já a linha de crédito para os pequenos e médios varejistas que atuam na rede da BR Maus serão disponibilizados diretamente no Super App site do banco ou através dos consumidores comerciais e terão prazos que variam de 6 meses a 20 anos com taxa de juros a partir de 1% além disso não haverá cobrança de IOF para os contratos fechados entre abril e maio eu vejo isso que na verdade a BR Maus vendo o que pode acontecer com eles também depois da pandemia fazendo isso os lojistas vão correr abocanhar o empréstimo no Banco Inter e pagar as dívidas e manter em ordem as dívidas com o shopping e coisa parecida tá bem pra esse lado aí os empresários poderão usar imóveis comerciais ou residenciais ainda financiados ou quitados como garantia para a operação após o envio de documentação completa o dinheiro será disponibilizado diretamente na conta do empreendedor se o registro do imóvel se der de forma eletrônica a liberação do financiamento poderá acontecer em 7 dias bem, com esses juros baixos muitos empreendedores da BR Maus trabalham com o BR Maus vai então buscar o Banco Inter como parceiro logicamente e os que tem a maquininha e quiserem usar o dinheiro para antecipar caindo no Banco Inter e fazer um empréstimo com juros reduzidos como vocês viram aí poderão também tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus